Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanches e vamos falar sobre as escalas menores. As principais escalas menores são três, a menor natural, a menor harmônica e a menor melódica. Vamos estudar essas três escalas nessa aula. Pessoal, a escala menor, ela pode ser chamada de menor natural, pode ser chamada de escala diatônica menor, significa a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala escala de lá menor natural ou quando você fala escala diatônica de lá menor, significa a mesma coisa, escala menor, escala natural, diatônica menor, tá? São os nomes que a gente dá para escala menor. A gente vai entender nesse momento de onde vem a escala menor, como ela é formada, né? Então, aqui nós temos a escala de dó maior, todas as notas naturais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Pessoal, aqui no sexto grau, nota lá, né? A partir desse intervalo de um tom aqui, a gente vai pegar essa nota lá, que é a sexta do dó, e vamos trazer para o primeiro grau, tá? Então, as mesmas notas, todas as notas naturais e aqui todas as notas naturais e agora o lá virou o primeiro grau. Essa é a escala menor, tá? Então, a escala menor, ela deriva do sexto grau da escala maior. Olha só, daqui, desse laranja, a gente tem, a partir do lá, temos tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Essa é a estrutura da escala menor, ele veio para cá, ó, tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Para montar uma escala menor, a gente tem que lembrar dessa estrutura, tá? E de onde vem essa estrutura? Do sexto grau da escala maior. Se você esquecer que a escala menor é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom, lembra que a gente iniciou daqui, ó, sexto grau da maior, tá? Pessoal, então, o sexto grau da maior se tornou o primeiro grau aqui. E o primeiro grau da maior, ela se tornou o terceiro aqui, ó. É isso que a gente chama de tons relativos, tá? Então, o relativo de dó maior é lá menor, assim como o relativo do lá menor é o dó maior. Então, na escala maior, o relativo menor está aqui no sexto. Na escala menor, o relativo maior está aqui no terceiro, olha, com essa medida de um tom e meio, tá? Bom, então nós vimos o quê? Que a estrutura da escala menor é formada por tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. A gente tem que guardar isso, tá? A gente tem que decorar essa estrutura para a gente aplicar em outros tons e poder montar qualquer escala menor. Esse gráfico é legal de visualizar porque, pessoal, a maior e a menor estão uma dentro da outra, tá? Por isso que a gente fala de relativo. Se você começa de um ponto, é uma escala maior. Se você começa de outro ponto, é uma escala menor. Então, olha só, a escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A escala menor já é iniciado o cinza, ó. Tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom, tá? Então, a estrutura é a mesma, depende do ponto que você inicia, você tem uma escala maior ou menor. Agora, vamos lá. Vamos aplicar essa estrutura e vamos montar uma escala de dó menor, né? Então, estamos falando sobre a escala menor natural, também chamado de diatônica menor. E vamos montar dó menor. Então, a gente vai começar da nota dó e vai seguir essa estrutura aqui. Você já pode pôr as notas de dó a dó, porque a gente tem que usar todos os nomes. Você não pode pular nenhum nome, tá? Então, você já pode pôr dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Coloca todos os nomes e vamos aplicar essa estrutura agora. Vamos lá. De dó para ré, nós temos um tom. Então, já está correto. A gente precisa de um tom nesse primeiro intervalo, né? Correto. A segunda distância, ela tem que medir semitom, tem que medir meio tom. Pessoal, só que de ré para mi, nós temos um tom. Então, ré para mi é um tom, só que nós precisamos de meio. A gente vai jogar o mi para trás, para a gente encurtar essa distância. Portanto, mi bemol. Agora, está correto. Temos tom e meio tom, tom e semitom. Aqui, nós precisamos de um tom. Pessoal, mi bemol para fá já é um tom, né? Mi bemol para mi meio, mi para fá mais meio. Correto. Correto, um tom. Aqui, precisamos de um tom também. Fá para sol, um tom. Já está correto. Aqui, precisamos de meio tom, pessoal. Olha só. Tom, semitom. Tom, tom, semitom. Então, essa nota é sol e lá e nós precisamos de meio tom. Pessoal, sol para lá é um tom. Como nós precisamos de meio, a gente tem que trazer o lá para trás. Lá bemol. Agora, está correto. Temos meio tom. Agora, para fechar, tom e tom. Se lá bemol para si, não tem um tom, né, pessoal? Olha só. Lá para si é um tom. Só que o lá tendo bemol, esse intervalo está mais longe. De lá bemol para si, nós temos um tom e meio, tá? Então, está muito longe, um e meio. Temos que encurtar. Vamos colocar o bemol no si. Correto. Temos um tom aqui. E no fim, deu certo. Um tom também. Si bemol para dó, um tom. Todas as escalas, né, maiores e menores, tem que começar e acabar na mesma nota, tá? Então, está correto. Começou e acabou em dó. Então, a escala de dó menor, vão ter três bemões, né? Bemol no mi, no lá e no si. Pessoal, esse terceiro grau de dó, terceiro grau de dó, que é o mi bemol, Esse mi bemol, que é o relativo maior, tá, pessoal? É no terceiro grau que a gente tem a relativa maior. Ou seja, nós falamos que dó menor é igual a mi bemol maior. São escalas com as mesmas notas, tá? Dó menor tem as mesmas notas que mi bemol maior. São os tons relativos. Para fazer a armadura de dó menor, a gente pensa sempre no relativo. Então, a gente vai pensar na armadura do mi bemol maior, pessoal. A armadura de mi bemol vai ter si, mi, lá, né? Olha só, penúltimo bemol, mi bemol, tá? A armadura de mi bemol. Então, essa armadura, ela é tanto para mi bemol maior, quanto para dó menor. Três bemões na armadura, três bemões na escala, tá? Pessoal, agora vamos montar uma escala de mi menor. Vamos começar pela armadura. Para quem está acostumado, quem gosta de usar armadura, Vamos começar agora pela armadura, em vez de começar pelos tons e semitons, tá? A armadura de mi menor. Lembra que o relativo é o terceiro grau? E terceiro do mi, mi, fá, sol. Isso mede um tom e meio, né, pessoal? Olha só, como a escala começa com um tom e semitom, o relativo maior, ele mede um tom e meio, tá? E de mi para sol, nós temos um tom e meio. Então, a armadura de mi menor vai ser igual a de sol maior. Então, para encontrar a armadura, você pensa no relativo. A gente vai pensar na armadura de sol. A armadura de sol tem apenas um sustenido, tá? Significa que a escala de mi, a gente coloca as notas de mi a mi, e o sustenido vai estar no fá, o sustenido vai estar nessa nota, tá? Então, a escala de mi menor, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, ré, mi. Pessoal, os tons e semitons já vão estar corretos pensando na armadura. Vamos lá, olha. Um tom, mi para fá sustenido, um tom, correto. Fá sustenido para sol, meio tom, correto. Sol para lá, um tom. Lá para si, um tom. Si para dó, meio tom. Estamos aqui, correto, meio tom. Um tom de dó para ré, um tom de ré para mi. Ou seja, em resumo, você pode montar a escala seguindo a sua estrutura ou pensando na armadura, tá? Mais tardinha, o vento a sussurrar, prosa e canção. No fogão, além do que rolou, céu, terra e flor. Lá no rio, um sonho para pescar, silêncio e paz. Vai, bolina, venha, 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 venha. Amém.